Aécio, presidente. Olá, esse programa acontece num momento muito especial dessa campanha. Num momento em que a nossa candidatura volta a crescer em todas as regiões do Brasil. E volta a crescer pela consistência daquilo que nós estamos apresentando. A candidatura da Dilma tem tido apoios de pessoas que têm receio, que têm medo, por exemplo, de perder os seus benefícios. Eu quero assegurar aqui, ninguém vai perder benefício algum. Ao contrário, além de manter os benefícios, nós vamos fazer o país crescer. E aí os seus benefícios vão ser reajustados, vão valer mais. De outro lado, tem gente dizendo que vota na Marina com medo da Dilma ganhar a eleição. Eu quero assegurar a você hoje, quem ganha a eleição da Dilma, quem tira o PT do governo, somos nós. Pela consistência das nossas propostas, pelos quadros qualificadíssimos que nós temos, pela coerência daquilo que nós construímos ao longo de toda a nossa vida. Quem vai derrotar o PT, somos nós. E tenho certeza, com o seu apoio, para que a sua vida melhore. O que me move, o que me anima, o que me faz estar aqui olhando nos seus olhos, é porque eu acredito que eu posso fazer o melhor governo da história desse país. Me ajude a vencer essas eleições e você vai se orgulhar a cada dia dos próximos quatro anos de um governo íntegro, decente, mas principalmente eficiente e com solidariedade para com aqueles que mais precisam. Está chegando a hora, está nas nossas mãos. Eu acredito e acredito muito na nossa vitória. Acredite também, acredite e nos ajude a construir um Brasil diferente. Aécio é neto de Tancredo Neves. É economista, casado e pai de três filhos. Como presidente da Câmara, Aécio liderou a aprovação da lei que permitiu que políticos fossem presos por crimes comuns. Como governador de Minas, Aécio pegou o Estado em graves dificuldades e cortou seu próprio salário para dar o exemplo. Seu choque de gestão virou referência de administração pública eficiente para o Brasil. E seu jeito novo de governar foi reconhecido internacionalmente. Aécio terminou seu governo com mais de 92% de aprovação. Aécio está pronto para montar o Brasil. Compromissos de Aécio Aécio vai fazer a saúde funcionar de verdade. Vai criar os consultórios populares de saúde para acabar de vez com a demora das consultas com especialistas. Aécio também vai fazer 500 centros saúde de uma vez com consultas, exames e remédios juntos, num único lugar, com hora marcada e transporte exclusivo. Simplificando e tornando mais eficiente o atendimento na saúde. Aécio é um cara leal, é um cara sincero. Uma das maiores qualidades do Aécio é saber montar equipes bastante eficientes. Mais do que ser um gestor é ser um líder que tem uma equipe capaz de gerir realmente o futuro aí, os próximos passos do nosso país. É aquele cara que fala, que vai fazer e faz. Quem conhece o Aécio confia. E eu conheço há 10 anos e confio bastante. Acorta o país inteiro, avisa o povo nas ruas. É quem pode consertar esse país. Aécio é o mais completo líder desta nova geração. Como bom mineiro, sou testemunha de quanto ele realmente transformou o nosso estado. É um homem que tem DNA, né, do Tancredo Neves, né, o avô dele. Levanta Brasil guerreiro, vem junto que a pátria é sua. A força que o Brasil precisa, chamou. Pra mudar, pra melhorar, pra voltar a crescer. Aé, 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 Aécio, eu vou. Eu acho que ele tá no caminho certo. Se você pode escolher um caminho bom, por que escolher o caminho errado? O desenvolvimento tem nome, é Aécio Neves! A força que o Brasil precisa, chamou. Aé, 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 Aécio, eu vou. Aécio, o voto útil para Vizeiro PT.